o salve rapaziada do youtube o que o senhor fez agora um E aí 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 Boa Nossa o cara tinha feito 4k nem Vê Nossa senhora Valeu Quase Quase O louco Ele veio Quem viu prata 2 É Caraca mais 27 Com estrela On fire On fire On 23 Vamos que vamos Localizando Virar em Tem Ruka Caraca Da cara Chegando Preciso disso aqui Recarregando Bloqueando visão Luka Luka Acho que passou Laboratório Tem Tem um lab Matou 120 brinco Comendo bom Último jogador vivo Spike no chão B Surfer da barruca Tem flechinha Tem flechinha Revelando a área Estão 30 segundos E E Valeu F E o vento Guia suas lâminas e minhas flechas Jeb É, galerinha, esse rádio não foi fácil Ele subiu ali, não esperava mesmo Nada por aqui por enquanto, Cypher aqui Nada banheiro Eu vou virar O cara largou o bomba Eu curo o Astra, aguenta aí Aqui, tomando a visão Te curando Long, virou Vou apertar, vou apertar Acho que virou, hein Nada ruca Tô girando, hein Plantou a, plantou a Spike plantada Tem cura a ser Não 10 segundos Vou até segurar aqui, aguenta aí Localizando Aqui 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 Matou a, lad, hein Ano Ano Banheiro Banheiro Ano Banheiro Ano Ano Caralho Ano Ano Caralho Caralho O que que os dois estavam namorando no banheiro, velho? Pois é, na R&A posição pra ficar dois. Podia ter pelo menos um no banheiro e um pra cá ou pra lá. Nós podemos superá-los. Localizando. Eita. Tem banheiro? Inimigo no A. Recarregando. Derrubando. Já entrou. No meio ainda tem. Ai, se a gente colheita o trailer, não acredito. Spike no chão, A. Ele tá afundo aí. Essa é um inimigo. A coisa morreu. Spike plantada. Boa! É isso. Valeu. Preciso disso aqui. Recarregando. Arcos e flechas são antiquados, mas às vezes tradição é a melhor saída. Deve saber que nós precisamos, precisaremos, de arma. A arma ia ter que, ok, matar os inimigos. Recarregando. O que é que o cara tá fazendo aqui, velho? Revelando a área. Smokando o ar. O banheiro chegou. Entra o banheiro. Não penso, cara. Nossa, sai, chegou eu. Sei exatamente onde você está. Limpo. Olha essa. Trata um inimigo. Três a menos. Boa. 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 Se a hora não ganhasse esse áudio, vai ficar muito, bro. Jet, você foi pelo dia. Depois desse pulo ali, tinha que ganhar, né, mano? Boa. Muito bem. Tenta acompanhar. e revelando aria e o fundo tem ouvido e pode ficar um lá boca do brinho aqui o inimigo no b laboratório o pai que no chão de um laboratório é só que lá tá lá e tal aí a gente tá por cima a gente tá por cima preciso de entrega obrigado um pouco nessa rainazinha então isso esperava o avanço dela um pouquinho atrasado e localizando tem que ativando drone eu sou o caçador lá vai fogo recarregando corre guri corre olá resta um inimigo olhe nos olhos do inimigo ajuda na hora de o louco os caras se renderam bom é isso né eu só vou então já que foi rápido esse vídeo eu vou só mostrar o placar com que foi porque está louco eu pensei que os caras não ia se render mas como estava menos um para eles então o leper eu não encontrei o reis ficou empatado esse aqui ficou empatado também esse aqui empatado também mas eu fiz assistência esse daqui então ganhei e é isso fui e aí o